Você que ainda não comprou o seu presente para esse dia dos pais, vale a pena passar na dona casa? Nós preparamos essa matéria exatamente com ótimas sugestões de presentes. Nós estamos na dona casa para falar sobre dia dos pais, isso mesmo, até porque Mailan separou peças lindas e presentes surpreendentes que eu tenho certeza o pai vai gostar de ganhar, não é Mailan? Vai, eu acho que qualquer pai vai gostar de ganhar esses presentes que a gente selecionou aqui. Porque para pais tem mais a ver peças de decoração para escritório, a gente está em uma época de friozinho, de inverno, então tem muita coisa bacana para degustar um bom vinho, para um churrasco, enfim, são essas opções mais masculinas. que a gente selecionou. Mostra algumas opções para a gente, Mailan. Tem algumas peças que são tradicionais aqui da dona casa, né? A gente tem o rixô para... o rixô... Pedra sabão que faz o nosso peço. Pedra sabão para fundir, para fazer o fundir sem óleo, sem gordura, que é muito bacana para você reunir uma turma e aí você faz uma carne, um queijo, um frango, camarão. Aí a gente tem a opção do decanter de cristal, a gente tem opções de taças. Nós temos opções de... esse abridor aqui que é muito bacana. Sensacional. Que você... é uma peça bacana porque você prende ele na superfície, ele fica preso na superfície, adere e você pode abrir a garrafa sem esforço. Tábuas para queijo, joguinhos para queijo também. Essa é interessante porque, além de vir as faquinhas do queijo, vem a tábua e vem dois acessórios. O abridor e uma tampinha para que na hora você não estiver bebendo vinho, você tampar a garrafa. Tem um porta-retrato bacana, com estilo de carrinho antigo, pode botar uma foto. Já do pai, do filho, já personalizado? Já do pai, do filho, se quiser até trazer a foto, a gente já embala com a foto. Quem gosta de jogar, tem a caixinha de baralho, bem bacana, é até uma caixa decorativa. Então, essa tábua de churrasco que já vem com a faca e o garfo junto. E aquela outra opção ali que tem várias facas com uma tábua menor, mas isso aqui é o pai que gosta de cozinhar, né? O pai gourmet. Então, já tem a tábua dele para fazer os cortes e vários tipos de faca, inclusive com o amolador, que já vem tudo em uma peça só. Separei também essa linha em alumínio que a gente tá trabalhando agora, que é uma linha muito bacana, tem várias cores, tem no preto, tem no vermelho. Agora, Mayla, existe uma peça que a gente tá observando ela ali, que ela fez o maior sucesso, até conhecemos ela numa feira que a gente cobriu junto com vocês e que é um presentão, né, para o pai? É um presentão, é esse bar, você tá falando desse bar? Isso. Pois é, isso é uma peça decorativa, também decorativa, mas na realidade é um bar, né? Então, é uma peça muito charmosa, é o mapa mundi e aqui é aberta, você coloca taças, coloca copos, o balde de gelo, garrafas embaixo, enfim, faz um charme, né? A pessoa que tá recebendo em casa, é realmente usar essa peça como bar, é um charme. Fica o convite para as pessoas virem aqui, aproveitar essas oportunidades e dar um presente diferenciado para o papai, que afinal de contas, vamos variar um pouquinho da gravata e da camisa? Gente, passei aqui na dona casa, fica no terceiro piso do Midway Mall. Obrigada, Mayla. Obrigada, Luísa. Obrigada, Luísa.